Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu tô aqui com o Juan. Eu mesmo. A gente juntos vai dar... Você apertar a mão? Quase deixei no vácuo, mas não. Eu super faço isso. A gente vai dar aqui, na verdade o Juan vai dar as dicas dele, eu vou aqui absorver. Olha que desculpidade não, vamos juntos. Então tá bom, vamos juntos aqui. A gente vai dar 5 dicas pra você ficar estiloso e não cometer algumas gafes também, né? Gente, o Juan, pra quem não conhece, o Juan tem um canal aqui no YouTube também, tem um blog Homens Que Se Cuidam. Fala um pouco ainda pra galera do seu canal. Há 10 anos falando sobre moda, beleza masculina, testando produtos, compartilhando experiências, é isso. Me segue aqui no canal, no site, nas redes sociais. E ele tá com uma playlist muito boa lá no canal dele, do implante que ele fez. Então se você... A galera que vem aqui direto ficar me perguntando sobre se eu tenho problema de... Se tem problema de calvície, se tem problema de queda de cabelo. Então gente, eu não tenho, na verdade eu tava falando pro Juan aqui que eu tenho umas entradas, mas ele disse que tá tranquilo, né? Mas eu acho que tá... Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de cabelo. Qual é a primeira dica que você tem aí pra dar pra galera? Eu acho que um erro que o brasileiro comete muito é na escolha da calça. E muitas vezes a calça é bonita, tem um corte de cilindro legal, moderno, mas quando chegando a barra é volume pra todo lado, é aquela coisa empapada, que junta assim, né? A calça com o tênis, ele fica muito zoado. Faz uma sanfona ali, né? É uma sanfona, é exatamente isso. E aí pra reverter essa situação é muito simples. Cara, essa dica é só a gente que dá mesmo, né? É a pin roll. Você consegue dobrar a barra na lateral antes de dobrar pra cima. É tão simples, tão prático, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Claro que você faz isso também, né? Sim, fácil. E aí muda drasticamente a calça na mesma hora. E se sua calça, ela é mais larga e você quer realmente skinny, na barra você consegue esse efeito. Agora, se você quer um pouco mais justa, você também consegue esse efeito. Sim, é bom que fica um efeito estilo de calça jogger, que é essa calça que tem a barra de elástico. Pode mostrar assim. É, eu acho que... Exatamente, no caso dele é de moletom, não é o pin roll. Não é o pin roll, né? Mas vocês viram aí o vídeo aí, como que faz a pin roll. É muito mole, né? Facinho de fazer. E aí fica a dica. Assim, dá pra fazer pra quem tá com a calça assim, papada, desse jeito, sobrando pano. Mas assim, galera, se você tiver sobrando muito, mas muito pano, aí você não vai ter como escapar da bainha, né? Tem que fazer. Mas se você tiver sobrando um pouquinho, essa dica é muito boa e eu uso direto. Eu também. Então bora lá, segunda dica aí, o que que tu tem pra gente? Ah, essa a gente até tava conversando antes sobre a meia. Como a meia pode mudar completamente o look, né? Porque meia ou é alta, ou é o cano realmente mais alongado, ou é indesíduo. Exatamente. A meia é soquete também, que algumas pessoas chamam. Então, se você vai escolher uma meia assim, no meio da canela do popular, não funciona em qualquer look, fica esquisito. Conhece aquele ditado? 8,80? É, exatamente. Ou você vai botar a meia lá em cima, que é a meia de cano alto, ou você vai botar a meia invisível. Mas assim, usar sem meia também não roda, né? É, sem meia vai dar chulé, dá ruim. Dá muito ruim. Não. Então, e meia invisível é muito prática também, né? Porque você usa qualquer calçado, tá protegido, tá confortável e tá assim, se preocupar com o dor. Porque imagina se marca um date, é na hora lá que você tira o tênis, é só pra que eles tiram assim. Exatamente. Acaba até com o teu romance, tá? Então se liga nessa dica aqui, aí, perdi. Exatamente. Aí, meia, gente, meia furada também não rola, né? Você troca, né? Tem que ser a meia em bom estado. Você tem meia furada em casa? Cara, eu vou te falar, tinha. Confessa. Não, eu tinha, mas eu sempre faço essa triagem. Porque na hora que eu vou botar, eu vejo que já tá com furinho, eu já desgasto. É, arregaçou, já deu, o tecido já gastou demais. Mas o bom é que eu uso muita meia invisível. E aí, eu compro todas iguais. Então, quando uma fura, eu não preciso jogar o par fora. Eu jogo uma, porque eu consigo usar a outra. Legal. Boa dica. É, eu costumo fazer muito isso. Ou seja, a dica que até faz você economizar, meu amigo. Entendi. Não vai clicar no gostei, vai, não puxa nada. Verdade, gente, ó, se você ainda não clicou, não curtiu o vídeo, curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui lá pelo canal do Juan. E clica no sininho aqui embaixo. Chegou pela dica. A gente vai perder mais nada, não é isso? É, a mão não vai cair, o dedo não vai cair, tá tudo certo. Pelo contrário, o estilo vai só melhorar. Boa. E aí, bora lá, qual é a terceira dica? Essa, com certeza, se você usa o look social no dia a dia, você tem que acompanhar essa dica até o final. Porque a gente fica muito preocupado, quando tá com a camisa ensacada, de ficar saindo durante o dia. Você faz movimentos, se abaixa, ou numa festa, ou sei lá, casamento. Alguma situação, né, que você vai ali se movimentar bastante. A dica do prendedor de camisa é inacreditável. Como você vai garantir o visual perfeito, esticado, na beca. Se você usa a expressão ainda ou é muito velha? Acho que você tá entregando aí a idade. A idade. Eu nem conheço, não sei nem o que significa. É, tem a expressão na beca, não sei de onde eu tirei isso. Mas enfim... Tá caralho, claro que eu sei. Sabe? Então fala. É óbvio, né? Eu não sei, velho. Eu sou tão novo assim. Mas aí o lance é, o prendedor é super simples de usar. Você coloca ou na meia por dentro. Não incomoda, que eu já usei, achei super tranquilo. Ou aquele que é na coxa. E o modelo que pega na meia. Exatamente. E aí o queen desse que pega na meia é necessariamente usar a calça. Né? Pra não aparecer. Mas pra quem trabalha... E aí também tem que estar com uma meia de cano alto. Não adianta você estar com uma meia invisível que não vai funcionar. É, não. Não dá certo. No caso da coxa, ele é mais universal, né? Exatamente. E aí realmente a melhor coisa pra usar camisa social, sem esquentar a cabeça. E ficar esticadinho, ó. Reto, perfeito. Pra quem usa camisa com lixera vertical, que é uma tendência muito forte ainda. Vale super a pena. Porque a camisa com lixera vertical esticada fica muito mais bonita do que ela empapada ali. Então... Boa. Gostei da dica. É. E aí então agora bora pra quarta. Quarta dica. Qual é? Muita gente veste aquele look basicão, que é estiloso também. Não é que fica assim com aquela personalidade. Parece coisa meio genérica, copiada. Muita alisa branca, calça jeans destroyed, sneakers brancos. Camiseta preta. É algo assim muito basicão, que fica sem originalidade. É usar acessórios, são nossos amigos, pra isso. Você vai usar aquilo que realmente tem a ver com você. Eu uso muito anel. Você também usa bastante anel. Porque é um estilo que a gente gosta. Você usa mais caveiro. O meu já é mais slim, mais basicão. E no caso das pulseiras também, você não quer usar relógio o tempo todo. É muito formal. É muito estranho trabalhar, algum compromisso. Só é algo mais descolado. É algo mais casual, no final de semana. E aí você pode usar as pulseiras, mas usar somente a pulseira é muito esquisito, né? Parece que... Olha eu com uma. É, mas nesse caso... Não, mas eu te falar, eu botei uma é porque eu já tô com anel. Então se eu boto muita... Eu tô com dois. Então se eu boto muita, fica muito. Aí eu já não gosto. Mas tipo assim, se eu tivesse sem anel nenhum, às vezes realmente pode ser que fique... Mas no meu caso, eu sofro com um problema do samba, do pulseirismo aqui. Ah, do pulso... É, porque se eu uso somente um, o que acontece é tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico. É a escola de samba no pulso, entendeu? Entendi. No seu caso, você é privilegiado. Seu pulso aí é... Não, não é muito não. O pulso é incomparável. O pulso é musculoso. Pô, eu chamo de gordo. Vem aqui no meu canal e chamo de gordo, cara. Sacanagem. Sacanagem. Mas o meu é fino, ó. Se você parar pra ver, ele também... Não, o seu é mais, realmente. Tô até feliz agora. Tô zoando. Não, mas... Sacanagem, tá vendo? Não, mas o bom dessa dica, porque realmente fica parecendo que o pulso é mais... Mais largo. De boa forma. E aí você consegue aquele toque de personalidade que você busca, no estilo básico. E é uma maneira muito simples, com acessórios que geralmente custam também um valor mais interessante do que comprar uma peça extravagante, cara. Alguma estampa, sabe? Sei. Não, e existe pulseira também, gente, pra todos os valores. Eu sei que tem aquelas mais caras, que são de pedras e tal. Mas tem essas assim, ó, gente. Isso aqui é pedra... Ah, não sei. Ah, essa aqui foi presente. Pô, esqueci o nome. Andrei. Foi o Andrei que me deu quando veio aqui no evento no YouTube. Ó, Andrei, tô usando, hein. Mas é, ó, tipo... Essa aqui, eu não sei, mas ela é de semente de açaí. É, natural. Natural. Legal. Então é uma boa dica. Essa aqui eu tenho certeza que metade da população brasileira comete errado. que é como dobrar a manga da camisa, que muita gente dobra depois que veste. Que veste. É, você fica aqui dobrando e não consegue um bom resultado. Principalmente se o look é mais formal, mais certinho, sabe? Uma camisa mais slim, né? Que aí, no fim das contas, não fica uma... Fica embola. Sai embolando. Tipo, vai fazendo assim, né? E no fim fica aquele... Realmente. Então. E o lance é tão básico, mas faça isso. Você vai dizer, caramba, Juan tem razão. Que é dobrar a manga antes de vestir a camisa. Simples assim. E olha, tua vida vai realmente mudar. Porque você dobra ali antes, veste a peça, já tá perfeito. Exatamente. E outra coisa, nunca mais você vai precisar chamar sua namorada, namorado, mãe, papagaio, o que for pra dizer, veja o que é dobrar a manga. É, verdade. Pra você poder ser autossuficiente. Exatamente. E aí, tipo, uma parada, eu não sei quantas dobras você faz. Eu costumo dar três dobras porque fica numa altura legal. E aí, o complemento aqui da dica do Juan, que eu acho, é nunca dobre uma vez só. Porque não é legal você dar aquela dobra e fica aquela coisa... Sabe? Ou você vai dobrar de duas a três, ou você não vai dobrar. Mas dobrar uma não fica legal porque a parte do punho, aquela parte grossa, ela não fica... Ela fica pra fora. E isso também não é legal. Porque tem a galera, às vezes, que dobra, e aí dobra até aqui em cima, e aí deixa aquela parte, sabe, do punho sobrando. O que você tá querendo falar é que a barra do punho, a gente fica assim pra cima, parece figurada, né? É, não, não rola. Tipo, ao invés de dobrar e deixar ela deitadinha, ela fica assim. Aí fica super esquisito, parece pro Playboy anos 2000. É, tipo, é, exatamente. Tipo o gola pra cima, assim. Exatamente. É você ir dobrando, você pega a parte do punho, que é mais grossa, como molde. Então você dobra ali, aí depois você vai dobrando, você vai dobrando. Não é pra você puxar tudo, aí deixa a parte durinha aqui em cima e depois vem dobrando. Não, porque aí vai ficar solto. Você até pode fazer isso, mas no final, a parte durinha você tem que colocar pra dentro. Não deixa ela pra fora, tipo, né, igual uma asa, assim. Tipo, é, não rola, gente. Não bate voo não, não bate voo não. Porque esse voo aí vai ser de galinha, vai bater. É, vai ser andando no chão mesmo. Não vai ficar um estilo muito legal. Então, é isso. E realmente, muita gente comete esse erro da dobra. É, muda a vida. Eu tô falando que é conhecimento de causa. É isso aí. Mudou a minha, pelo menos. Não, eu também. Depois que comecei a dobrar, tipo, porque, né, a gente vai aprendendo com a vida, né? Então, quando a gente vê, tipo assim, gente, eu acho que se eu dobrar antes de investir vai dar mais certo. É, e a gente tá aqui justamente pra compartilhar o que dá certo pra gente. Verdade. E poder contribuir com a tua vida também e o teu estilo. Então é isso aí, gente. Essas foram as cinco dicas do Juan aqui no canal. Se você gostou, eu sei que você gostou, clica no curtir aí embaixo. Se inscreve no canal. Vai lá no canal do Juan, que a gente gravou um vídeo juntos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso aí. Valeu por ter vindo aqui e ter aceitado o convite. Eu adorei. Obrigado pelo convite. E tamo junto, galera. Até a próxima, hein. Tchau.